Já parou para pensar como a gente sofre influências sociais, principalmente em relação à decisão da nossa carreira? A gente acaba decidindo aí por caminhos que os nossos pais nos influenciaram, nossos amigos, sociedade, enfim, acaba escolhendo às vezes um caminho que não tem sentido para a gente, vai acabar gerando frustração e quando a gente vê, acabou a vida e a gente criou toda uma carreira baseado em algo que a gente não vê valor nenhum. Pois é, isso acontece com muita gente. Nesse vídeo eu vou te explicar porque e como você deve fazer para não cair nessa furada. Olá, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Vou te contar um pouquinho da minha história. Eu lá na época de escola tinha o sonho de me tornar médico, jaleco branco, autoridade, dinheiro, pessoa respeitada por todos porque comecei minha carreira no esporte e fui campeão mundial, né? Consegui conquistar várias coisas legais, mas eu senti que em algum momento da minha vida ia ter que mudar de trabalho, né? Porque jogador de vôlei de praia não era profissão, né? A sociedade me dizia, pô, quando que você vai trabalhar de verdade? Então eu pensava no próximo ciclo seria, eu vou me tornar ortopedista da seleção feminina de vôlei de quadro, né? Era isso que a minha grande maturidade ali com 17 anos me passava. Então fiz vestibular para medicina e tal, não passei porque não tinha estudado o suficiente e aí comecei a me perguntar o que eu gosto de fazer também, o que as pessoas veem aí como uma carreira legal e aí por influências da minha família, tendo engenheiros e tal. Eu vi que eu gostava também de jogar aquele joguinho The Sims, construir casas no computador e aí falei, construir casa, engenharia civil. Então lá com a minha grande maturidade fui estudar para engenharia civil, acabei passando na UERJ, mas odiei o curso, né? Porque na verdade o que eu gostava era arquitetura. Então nesse período aí onde a gente tem 17, 18 anos, a gente não entende o que quer, não sabe direito, né? O que gosta na vida, experiência aí de vida zerada praticamente, né? Para escolher a carreira, escolher a profissão, a gente acaba sofrendo muitas influências dos pais, familiares, sociedade, o que a gente vê na mídia e isso foi plantando um monte de sementinha que não necessariamente fazia um sentido para mim. Até que eu decidi tirar um ano, me dedicar 100% ao esporte, masterizar ali, estava participando de competições internacionais e depois de um ano acabei entrando para a faculdade de comunicação social e publicidade, já que eu via todos os grandes comerciais aí na mídia, de grandes empresas e falei, cara, vou fazer isso aí também. Sofrendo agora a influência de outra grande carreira aí que eu via grandes publicitários, pessoas de sucesso, né? Dizendo que haviam feito. Então, no final, acabei sendo influenciado aí por três grandes áreas e me encontrei na comunicação, foi muito bom, né? Acabou dando certo, mas eu não tinha capacidade nenhuma nessa época de escolher de maneira madura, né? De maneira consciente aquilo que eu queria. Eu só fui indo quando Maria vai com as outras, né? Recebendo essa influência aí de pais, familiares, mídia, escola e acabei me enquadrando nas caixinhas aí que a sociedade disponibiliza para a gente. E por que eu estou te contando essa história toda aqui? Porque é fundamental que você tenha consciência dessas dinâmicas de influências sociais para que você consiga desenhar uma nova etapa na sua carreira ou também blindar as influências que os seus filhos vão receber na carreira deles. Segundo o livro Nudge, que significa empurrão, um dos maiores medos do ser humano é o sentimento de desaprovação. Nós somos seres altamente sociais e que, quando a gente tem um isolamento, pode nos levar até a morte. Então, nós fazemos de tudo para fazer parte do grupo, pertencer, se sentir reconhecido. E essa é uma necessidade que você vê ali na pirâmide de Magno, ali pelo meio e tal, porque é aquele sentimento de pertencimento, de ser aceito, que é fundamental para o ser humano. Então, essa necessidade de aceitação, aprovação da nossa família, amigos, pais, escola, universidade, o que for, acaba gerando aquele sentimento de conformidade, né? Que a gente precisa estar seguindo a boiada, né? Maria vai com as outras, a gente precisa estar alinhado com o que o mundo está dizendo que é certo. Essa busca por conformidade, aquela sensação de gostosinho, acaba nos influenciando para escolher carreiras mais seguras. Então, se eu te perguntar aqui as carreiras que dariam orgulho para os seus pais aí, em relação aos seus filhos, não tenho dúvida nenhuma que vai ser algumas que vão aparecer aqui na tela. Médico, engenheiro, advogado, arquiteto, enfim, todas aquelas profissões aí que você conhece no status quo. Só que essa palhaçada toda de escolher essas caixinhas prontas está mudando radicalmente, porque simplesmente 80% das carreiras que a gente conhece hoje vão desaparecer em 2030. E 2030 não é daqui 50, 60 anos. Então, 2030 você vai pegar essa revolução aí no mercado de trabalho com a aceleração das mudanças em relação à inteligência artificial, futuro do trabalho, robotização, internet das coisas, enfim, todas essas tendências aí que você está acompanhando na mídia e está tendo influência direta no seu dia a dia, a velocidade de mudança só vai se acelerar. Cada ano, ela duplica. Então, você precisa estar atento a não tomar decisões agora, principalmente você é um jovem que está entrando aí no mercado de trabalho agora, está escolhendo a sua faculdade, a sua universidade, você precisa se questionar porque provavelmente que você vai aprender na sala de aula agora, não vai servir para absolutamente nada em relação ao mercado de trabalho. Então, você precisa desenvolver muito mais flexibilidade e adaptabilidade para tomar decisões que talvez não estejam tão alinhadas com a conformidade aí do status quo, das caixinhas, das carreiras pré-formatadas, porque isso tudo vai mudar cada vez mais rápido. Mas, Ian, qual a solução então? Sento e choro? Claro que não, você precisa aqui abraçar a mudança. Você precisa desenvolver o músculo da reinvenção constante na sua vida. Para você ter uma ideia, sabe quantas vezes ao longo da carreira, um milênio, né, a galera que nasceu aí entre 77 e 97, geração Y, sabe quantas vezes eles mudam de trabalho ao longo da vida? 15 a 20 vezes. Isso só vai se acelerar com as novas gerações. Então, dane-se que os outros vão pensar em relação à sua carreira. Você precisa ter consciência desse contexto todo aí que está em torno da sua vida, em torno do mercado de trabalho, né, você precisa desenhar a sua carreira ideal, porque ela muito provavelmente não existe, né, as caixinhas que estão aí disponíveis não funcionam mais. Você pode muito bem se tornar um advogado, médio e tal, não tem problema nenhum, mas isso vai mudar rapidamente. Então, você precisa desenvolver esse músculo para desenhar uma carreira mais alinhada com seus valores, com seu propósito, com aquilo que você acredita, com seus talentos, com as suas paixões e, óbvio, pensar uma maneira de ganhar dinheiro com isso, mas não adianta só você pensar no dinheiro também. O aspecto da qualidade de vida é fundamental nessa decisão sobre a sua carreira. Então, por isso, pare de ficar preso apenas às caixinhas criadas aí pela sociedade, isso tudo vai mudar. Pare de ficar buscando a aprovação dos outros, isso só vai te frustrar também. Assuma a responsabilidade da sua própria vida, porque ficar gastando energia com aquilo que você não pode controlar não vai te levar a lugar nenhum. Desenvolva flexibilidade e capacidade de se adaptar o mais rápido possível, porque a mudança só vai se acelerar. Lembre-se que não é o maior ou mais forte que sobrevive, mas sim o que se adapta mais rápido. Você precisa desenvolver resiliência e capacidade de solucionar coisas complexas, porque o mundo não vai ficar mais simples daqui pra frente. Seja criativo, inove dentro da sua carreira e torne-se o CEO da sua própria vida. Assuma aí sua vida como se fosse uma empresa, olhando pra todas as áreas, pra que você consiga desenhar um plano e uma execução muito mais aliada com aquilo que importa pra você, pra uma vida com mais felicidade e qualidade de vida. Então é isso, espero que tenha feito sentido pra você. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo pra gente continuar essa trocação de ideia. E me segue lá no Instagram, que eu venho compartilhando várias lives e stories sobre esse conceito da reinvenção de carreira com mais qualidade de vida. E se você quer saber de histórias de pessoas que já vêm se reinventando assim, dá uma olhada no meu podcast e olha os outros vídeos aqui do canal, se inscreve lá, ativa as notificações no sininho, porque assim você não vai perder nada no futuro, beleza? Até a próxima!